Uma hora rodando nas cracudinhas, na chuva de Porto Alegre e com trânsito pesado. Vale a pena? E aí, gente? Vamos lá, vou mostrar pra vocês quanto eu consegui fazer aqui no centro de Porto Alegre. É véspera de feriado, certo? Então a cidade já tá trancada. Agora são... eu comecei a rodar às duas e pouco da tarde. Óbvio que eu escolhi um horário também que não me deixasse completamente trancado e que tivesse o mínimo, o mínimo eu falei, de dinâmica possível. Agora começa a dinâmica, por isso que eu resolvi parar de fazer esse vídeo. Pra você que é motorista iniciante, pra você que é veterano, pra aqueles camaradas que dizem, corrida curta, não vale a pena, a gente vai tirar as nossas conclusões agora, ao vivo. E se tu não conhece o meu canal ainda, meu nome é Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo aqui em Porto Alegre há mais de cinco anos, rodando pelos aplicativos e fazendo testes, sempre explorando como a gente pode, de como a gente consegue ganhar mais. Se tu não é inscrito no canal, amigão, já te inscreve, deixa o teu like, ativa as notificações, que sempre eu vou largar um vídeo novo e vai aparecer pra você aí. Gente, eu comecei a rodar uma hora, tá? Eu... teve uma corrida apenas, que eu demorei um pouco mais, que o deslocamento foi um pouquinho maior, uma corrida apenas. E que eu notei até que a Uber pagou um pouquinho mais aqui. Eu acredito, eu quero acreditar que tenha sido por conta do tempo que eu fiquei com passageiro. porque quando eu olhei ali, né, eu rodei, imagina, 3.4 km. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou tirar os prints dessas corridas, deve estar aparecendo pra vocês aí, né? Eu tô aqui, ó, gente, no bairro Independência, tá? Na região de Porto Alegre, eu procurei uma rua aqui onde eu fico mais afastado, porque aquela rua ali daqui a pouco já tá trancada, tá? Desce pra Ramiro aqui. Aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Eu comecei meus trabalhos agora de tarde, às 13 horas e 43 minutos, eu aceitei a primeira corrida e aceitei a última corrida às 14 horas e 44 minutos. Então, nós temos aqui uma hora com seis corridas. Uma, duas, três... Vou agradecer o valor extra aqui, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Seis corridas. Vamos de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis corridas. Seis corridas me renderam... Vamos lá. Quanto me rendeu essas corridas aqui? R$41,00 com R$43,00 foi o que me rendeu essas corridas aqui. Agora, vamos lá, gente. Vamos fazer um cálculo aqui, tá? Por uma hora, certo? Em uma hora, eu ganhei R$41,00. É uma boa média. Porém, eu quero mostrar também, ó... Como eu rodei no centro, região central, trânsito pesado, o meu carro, ele fez uma média de 8,3 km por litro. Diferente das corridas longas, quando eu prefiro, quando eu opto pelas corridas longas. Eu tenho feito vários vídeos aqui, gente. Eu sei que é meio disruptivo falar desta forma. A pessoa diz, não, Marcelo, eu não gosto de corrida curta. Eu digo para vocês, eu gosto de corrida rentável, certo? Se eu vejo uma corrida ali de 1,5 km que me paga R$6,00, 1,5 km, quanto é que ela está me pagando de média por hora? E que eu vou levar um dia 5, 6 minutos naquela corrida? Quanto é a minha média por hora? Quanto é a minha média de ganhos por km? Vocês estão entendendo? É isso que eu vejo. Não adianta eu pegar uma corrida de R$40,00, R$50,00, que eu vou ficar duas horas naquela corrida. A minha média vai ser pior do que uma corrida curta, por exemplo. Então, para mim, corrida boa é corrida rentável. A gente tem que saber identificar essas corridas. Se vocês forem ver, como eu estava mostrando para vocês, essas minhas corridas todas aqui deram 1,5 km, apenas uma que deu 3,9 km, que eu demorei um pouco mais de tempo nesta corrida. E o que aconteceu? Eu ganhei R$12,00 naquela corrida ali. Eu ganhei um pouco mais. Até vamos dar uma espiada para a gente ver quanto que foi o tombo da Uber. Vamos pegar aqui ela. Vou entrar aqui e vou mostrar para vocês ao vivo. Sem esconder nada, gente. Eu acho que a gente tem que ser transparente sempre. O máximo de transparência possível. O aplicativo demora, é ao vivo. Demora, ele é lentinho. Eu quero mostrar aqui a parte da Uber. Como é que ficou a parte da Uber. O preço ficou diferente do previsto, porque as informações da viagem mudaram bastante. Por que, tá, gente? Porque eu tive que fazer um trajeto maior. O aplicativo mandou fazer um trajeto maior. E aí, eu ia ganhar nesta corrida R$6,00. Certo? Olha ali, ó. Valor R$7,00 foi o que o passageiro ganhou. Pagou, tá? Seus ganhos R$7,00. É isso que eu entendi. Vamos lá. Aqui, ó. A única corrida. Preço do usuário, R$9,00 e pouco. Total. A Uber recebeu R$1,38. Então, o passageiro teve que pagar um pouco a mais aqui nessa brincadeira. Ah, e ele deixou. Agora, entendi. Por que eu ganhei mais? O passageiro deixou um extra de R$5,00. Ótimo. Agora, sim. Do contrário, gente. Eu teria ganho quanto aqui nessa brincadeira, galera? Teria ganho sete pila. Sete pila. E mesmo assim, eu ganhei um pouco a mais. Porque o aplicativo me avisava que eu ia ganhar em torno de R$5,00, R$6,00. Se não me engano, certo? Então, essa aqui foi a única corrida um pouco mais discrepante. Soninho, né, gente? Soninho. Ao vivo, né, gente? Ao vivo é o mais gostoso. Mas aqui, ó. A maioria das corridas, ó. 1.4km, 5.22. 1.8km, 6 minutos. 5.21, 8 minutos. 1.2km, 6 minutos. 5.21. 1.4km, 7.46, 5 minutos. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, ó. Não foi ruim. Mas agora, assim, ó. Vou mostrar pra vocês ao vivo, inclusive. Quanto eu gastei. Eu tava com o tanque cheio, tá? Quanto eu gastei de combustível pra fazer esse valor aqui. Em uma hora. E quanto, vamos dizer assim, ó. Eu rodei... Até deixa eu mostrar pra vocês que eu zerei o odômetro aqui antes de sair. Eu rodei cerca de... Tripe A. Rodei 18km, gente. 18km no total. Lembrando que o meu carro... Ó, 18km. Ele fez uma média... Eu devo ter gasto 2 litros de combustível aqui, tá? Já tô fazendo a média. 18km. Porque ele fez uma média de 8.6km. Então, deve ter dado 2 litros de combustível. 2 litros de combustível aqui em Porto Alegre é uma média de 12. Vai dar uma média de 12,50. 12,50 menos os 41. Já tô fazendo o cálculo, assim, de cabeça. Porque eu acho que a gente tem que aprender a fazer os cálculos de cabeça também, tá? A gente olhar, bater o olho, ver se a corrida vale a pena. E ver se a tua rentabilidade aqui tá valendo. Eu vou abastecer. Vamos pro posto agora. Vamos abastecer e ver quanto vai dar pra gente... Vamos dizer assim. Quanto foi o... O custo real dessa minha 1 hora aqui. 2 litros e 725. 2 litros e 725 foi o que deu, né? Ó, aqui nós temos 17 pilas. Eu tinha feito um cálculo de 12 reais. Beleza. Então, pessoal, olha aí. Deu 17 reais pra completar o tanque. Claro que eu abasteci num posto. Enchi o tanque num posto. Num posto aqui do centro. Também do centro, que aqui onde eu tô é a região central de Porto Alegre. E abasteci no outro. Então, a gente sabe que de repente tem umas diferenças de bomba, né? Abasteci num posto Ipiranga. E aqui eu tô completando num posto da Shell. Então, galera, aqui os números, os dados, a gente já vai conseguir construir. Uma média, certo? Aí. Obrigado, amigão. Valeu, obrigado. Feito. Que a gente consegue construir uma média. Deixa eu só estacionar aqui dentro. Vou aproveitar o posto aqui, né? O estacionamento posto. Pra terminar o vídeo com vocês aqui. Certo? Deixa eu ver se consigo só estacionar nessa parte aqui. Aí, pessoal. Então, pra vocês terem uma ideia, ficou como o nosso cálculo aí, tá? Se eu rodei 18km, eu rodei 18km e fiz 17... Gastei 17 reais, tá dando aí um real, pouco menos, né? De um real por km rodado. Só que nesses 18km, eu consegui produzir 41 reais em uma hora. Esse foi o meu custo, tá? Aqui eu tô falando um carro automático na gasolina. Porque a gasolina aqui em Porto Alegre, ela compensa mais do que o álcool. Muitas cidades, né? Do que o etanol, né? Muitas cidades, o pessoal diz assim, Marcelo, aqui na minha cidade, eu só abasteço com etanol, por exemplo. E aí, gente, aí fica mais viável o etanol. Porque aqui em Porto Alegre, o etanol tá quase o preço da gasolina. A gente sabe que o etanol, a autonomia dele, ela é muito, mas muito baixa. Aqui em Porto Alegre, ainda vale mais a pena o GNV. Embora o GNV não me dê a mesma autonomia. O GNV, eu tenho que abastecer, às vezes, duas vezes por dia. Eu, como rodo bastante. Já a gasolina, não. Eu encho um tanque, eu abasteço hoje. Às vezes, de dois em dois dias eu abasteço. Ou, às vezes, de quase três em três dias eu abasteço. Certo, pessoal? Então, pra vocês entenderem. Vale a pena fazer as corridas curtinhas? Na minha opinião, gente, desde que tu saiba escolher as corridas que tu identifique ali. Ó, essa corrida aqui, eu sei que eu tô indo pra uma região onde eu vou demorar muito pouco tempo. Aí vale a pena. É uma corrida curta de cinco pilas, que seja. Mas é uma corrida que eu vou dar um km. E vou ficar no máximo seis minutos com ela. Esse é o número ideal, gente. Esse é o número ideal pras corridas curtinhas. Pra você trabalhar as corridas curtinhas. Agora, se você vê ali uma corrida de cinco pilas, seis pilas, e onde tu vai levar dez, doze minutos, já começa a não valer a pena. Certo, pessoal? Como vocês viram aqui, teve uma corrida minha que valeu muito a pena aqui. Por quê? Porque o passagem ainda me deu cinco reais de gorjeta. Eu ganho muita gorjeta, gente. Eu ganho muita gorjeta. Por quê? Porque, independente do que acontece, eu acho que o atendimento, ele ainda faz a diferença. E eu não pego ninguém no colo, gente. Já falei isso. Não pego ninguém no colo, trato bem, respeito a educação, ponto A, ponto B. Se o passageiro quer conversar, eu identifico. Se ele não quer conversar, eu identifico também. E pronto. Respeito a educação. E eles acabam gostando. E pronto. Entra bastante gorjeta. Não só no aplicativo, mas gorjetas. Quando o pessoal dá o dinheiro ali, né? Em dia, não, mas, moço, fica com troco. Ou, eu recebo muito dessas gorjetas que o pessoal chega assim, Ah, Marcelo, fica com troco aqui, ó. Deu dez pilas, te dou quinze aqui. Muito disso mesmo. E eu não digo, não me faço de rogado, não. Eu aceito, aceito porque tá tudo certo. Tô fazendo um serviço aqui que eu acho que é um serviço bom. Então, se eles acham que eu tô merecendo, quem vai ser eu pra negar? Só que na prática, o que que vale a pena, não vale a pena? Vou ser bem sincero, fazendo assim, ó, um balanço dessas corridas. O que acontece? Se eu não tivesse ganho aqui cinco reais de gorjeta, que eu ganhei, certo? E uma corrida só que eu fiz, já me... Aquela corrida de doze pila ali, né? Se eu não tivesse ganho essa gorjeta, eu já teria ficado no prejuízo, na minha opinião. Porque eu teria ficado ali, em torno de uma hora pra ganhar trinta e poucos reais, a um custo de dezessete reais. Isso olhando assim, na prática, na bomba, tá entendendo? Então, assim, ó, a corrida curta, ela vale a pena, desde que ela seja muito rápida. Se não for assim, amigão, é prejuízo. Porque uma corrida curta, imagina tu ficar uma corrida curta, dez, doze minutos. Teve uma que eu peguei aqui, que eu fiquei bastante tempo, que teve um deslocamento, inclusive. Ficar dez, doze minutos numa corrida de cinco pila, deu. Acabou, tu já vai ter prejuízo. Então, gente, é aí que a gente tem que cuidar. É aí que a gente tem que bater o olho, identificar só um pouquinho. Eu tô numa região onde tem uma corrida curta e eu vou me arrancar daqui ou não? Eu vou ficar preso aqui. Você sabe onde vai ficar preso aqui no centro de Porto Alegre, por exemplo? Cara, não vale a pena. Essa corrida, esse tipo de corrida, não vale a pena. Aí a gente tem que tentar pegar corridas médias ou longas que façam que o teu carro tenha uma autonomia maior, uma autonomia melhor de combustível. Tá entendendo, gente? É mais ou menos por aí. Na minha opinião, o meu ganho aqui ficou muito baixo. Ou seja, não valeu. Ficou praticamente 50%. Ficou 50% do que eu ganhei aqui foi pro combustível. Quase, praticamente 50%. Se não fosse ali, né? Uma dinâmica, uma corrida com dois reais dinâmica e outra corrida com cinco reais de gorjeta. Aí não, já pra mim, já não valeria a pena. Aqui eu tô falando de lucro bruto, lucro líquido e descontando meu tempo, descontando meu custo. Certo, pessoal? Mas eu quero saber o que que tu, motorista, achou desse vídeo. O que que tu achou desse balanço. Pra ti, vale a pena as corridas curtas? Se tivesse alguma promoção aqui pra bater nas corridas curtas, valeria a pena? Aí é outra situação. Do contrário, na minha opinião, já não vale a pena. Certo, pessoal? As corridas curtas valem a pena quando tu pega alguma promoção. Imagina, seis corridas curtinhas, seis corridas curtinhas daria uma promoção. Se fosse mais 17, mais 20, mais 24 reais da Uber, aí valeria a pena. Opa, só um pouquinho, eu tô ganhando uma promoção aqui. Aí já ia dar um plus. Do contrário, galera, não vale a pena. Certo? As corridas curtas valem a pena desde que sejam nessas condições que eu apresentei pra vocês. Nessas condições de trânsito, nas condições de distância e nas condições de tempo. Certo? Mas mesmo assim, eu quero saber a tua opinião aqui, aqui nos comentários. E se tu gostou do vídeo, já deixa o teu like. Ativa as notificações. Sempre que eu largar um vídeo novo, vai aparecer pra ti aí no canal. Já te inscreve no canal também. Certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fora da curva!